Uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa debateu o projeto de lei em tramitação no Parlamento que cria a política pública menstruação sem tabu. Entre os objetivos da proposta estão incentivar a compreensão do ciclo menstrual feminino como um processo natural do corpo e promover a universalização do acesso a absorventes higiênicos. De autoria da deputada Ada De Luca, o projeto de lei prevê, entre outros pontos, a distribuição gratuita de absorventes para alunas da rede pública de ensino e para mulheres em situação de extrema pobreza. No Brasil, um a cada quatro adolescentes não possuem absorventes. Um a cada quatro, olha a percentagem grande, durante o período menstrual. E dessas, 50% nunca falaram sobre o assunto na escola, que faz o debate do tema altamente importante. Afinal, estamos tratando aqui, não é pejorativo, é saúde pública. A audiência pública contou com a participação de representantes de várias entidades. Todas reforçaram a importância de ter uma política pública voltada para a menstruação sem tabu e com acesso facilitado aos absorventes higiênicos. Reconhecemos que a falta dos produtos de higiene para lidar com o período menstrual traz no dia a dia da escola um agravamento ou tem o potencial de agravar o índice de abandono escolar nesse período e que, quando acumulado, ele traz a evasão escolar também. Nós temos dados que mostram que uma em cada quatro adolescentes brasileiras não tem acesso a absorventes. Foi bem lembrado aqui pela deputada Ada, que propôs o projeto de lei. Temos dados mostrando que um milhão e meio de brasileiras vivem em residência sem banheiro e que 213 mil mulheres, meninas, não têm banheiro em condições de uso na escola no nosso país. A gente nem precisa ir muito longe. Na semana passada, eu tomei conhecimento de que aqui na Palhoça, na comunidade do Frei Damião, uma comunidade super vulnerável, existem mulheres que usam casca de banana para fazer, às vezes, de absorvente. Famílias nessa mesma comunidade com cinco filhos que não têm banheiro em casa. Quando a gente fala em pobreza menstrual, a gente tem que pensar muito nisso também, de que algumas famílias, eu atendo famílias que têm seis, sete mulheres dentro dessa residência. Então, se a gente for multiplicar isso, o gasto é um gasto muito grande. Eu ouvi uma frase aqui que eu achei muito, vai muito de encaixe com tudo que a gente debateu hoje, que é o embate com a fome, o embate com a fome é prioridade ao alimento. A deputada Luciane Carminati, relatora do projeto de lei na Comissão de Educação, foi quem conduziu a audiência pública. A pobreza em Santa Catarina só não vê quem não quer, porque ela está perto de nós e debaixo dos nossos olhos, sejam em municípios ricos ou em municípios pobres. A gente precisa enxergar isso e fazer aquilo que várias aqui me antecederam também nas suas falas, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é fundamental. E isso tem que ser uma característica humana e humanitária.